Eu me sinto bem, dando graus a ver nos outros Mais de uns pontos pra minha gang, com isso que eu vou ganhar o juro American Street no Pan, caralho eu te botei no bus Pra me parar tem ninguém, infiltro marcando de novo É cross, ele cross, eu marcando na cara, quero ver se tu vai desafiar Tô presa no hit do step, te amassa, levanto pro chão, quero ver tu marcar É tipo ele step, não aguenta, não vem, com fé da oito não vai me alcançar Tô tudo de boa, marcando no green, ficando embrasado no gancho, jabá Acelerando só no cross, 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 vendo você sucumbi a pressão Se eu correr não pega mais, 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 gravando o pivot pra não sair do chão Ninguém pra me imitar, jamais, mais, mais, batera negra passando a milhão Tô congelado, pique, ice, ice, ice Tô tipo curry for tree, o combo perfeito pra sacanear Sozinho tu é easy, easy, yeah E eu quero só ver com alguém pra marcar Mano, cê tá bem, como é que cê tá? Já tá cansado, chorando, arrasado, tô vendo que você não vai me aguentar Mas existe um lugar, que eu me sinto bem Quando graça vem nos outros, mais dois pontos pra maguem Com isso que eu vou ganhar o jujo American Street no plan, caralho eu te botei no bus Pra mim parar não tem ninguém, infiltro marcando de novo Cê tá cansado, 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 cê tá cansado